Olá família, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem em nome de Jesus, tá? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês qual vai ser o meu manejo na hora de servir o Nisa aqui para os meus canários. E eu quero convidar todos vocês a acompanhar até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que de alguma forma eu vou estar te ajudando, te orientando. Então, ó, se preparem, porque já vamos começar! Pessoal, dando início no nosso vídeo aqui, quando a gente fala da semente Nisa, né? É importante a gente ressaltar da importância dessa semente, né? Na alimentação dos nossos pássaros, né? O Nisa, pessoal, ela é uma semente muito indicada na época da reprodução, porque ela tem uma proteína legal, né? Ela tem ômega 3, ela junta a desistibilidade, é uma semente bastante oleosa, né? Que vai fazer bem para o pássaro. Mas, como falei, ela tem bastante gordura e a gente tem que tomar um certo cuidado ao servir essa semente para o pássaro. Além dela ser saborosa, né? Os pássaros adoram essa semente negra, né? Então, ela tem, assim, ela é uma semente gorda, né? Então, tem que ser dado com moderação. Aqui no meu canaril, eu percebi que quando eu misturava o níger com outras sementes, ele ciscava para procurar o níger. Eu notei que, servindo separado, essa semente, ele não ciscava tanto as outras sementes. Mas o níger parece que, né, eles ficam procurando. Então, pessoal, eu resolvi aqui no meu canaril, servir essa semente separada. E o manejo de hoje, a dica de hoje é esse manejo que eu vou estar fazendo com vocês. Lembrando, pessoal, que eu não estou querendo aqui impor nada a ninguém, tá? Se você usa a mistura de sementes ninja, já misturado com as sementes, maravilha! Se você tem tido resultado, então você está bom, maravilha! Eu não estou querendo aqui impor nada a ninguém. Só estou mostrando o meu manejo e se alguém quiser achar que é viável, que é legal, pode fazer também, tá bom? Beleza? Então, cada criador tem o seu manejo, a gente tem que respeitar isso, né? É que, por que que eu estou dando separado? Primeiro, para evitar desprendiço. E eu acredito, pessoal, que você falar assim, eu vou dar uma mistura de sementes balanceadas. No meu modo de pensar, pensa bem, no meu modo de pensar, eu não acredito nisso. Porque os pássaros, eles escolhem a semente que eles querem comer. Então, as sementes, quando você mistura nessa mistura aí, sementes mais oleosas, que são as mais saborosas, sementes negras, os pássaros, eles começam a fazer uma seleção e começam a comer mais dessas sementes. Ou seja, não tem como você dar uma mistura de sementes balanceadas, né? Já que é os pássaros que escolhem, então fica complicado, né? Ele vai comer aquilo que ele acha mais gostoso. Então, com certeza, ele vai estar fazendo uma seleção. E também, pessoal, falando do fator aí de ele se ficar e desperdiçar, eu falei, eu vou dar um nível de separado, né? Porque assim, eu posso evitar que ele está desperdiçando e também fazendo um modo aí que eu não dou tanto nível e também não venha trazer problema de gordura, né? Excesso de gordura. Porque é outro problema muito grave e que na época da reprodução, pessoal, pode sim atrapalhar a tua reprodução. Então, não adianta nada eu servir separado e colocar à vontade para os canários. Então, eu vou criar um outro problema, né? Eu vou estar criando um problema de canário gordo, porque está comendo demais. Então, nesse vídeo aqui, eu vou agora fazer junto com vocês, qual vai ser a proporção que eu vou estar usando. Pessoal, a proporção que eu vou estar usando aqui, eu vou estar fazendo referente à proporção que a maioria das misturas de semente, né? Então, vamos lá, vamos começar então, que eu quero mostrar na prática aqui para vocês. Pessoal, vamos lá então para o nosso vídeo. Deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer o cálculo. Pessoal, o meu cálculo vai ser em cima. O pessoal, quando faz uma mistura de sementes, costuma colocar 130 gramas num quilo de mistura de semente, vai 130 de níger, né? Então, quer dizer que vai ser 13 gramas por 100, logo, 13%, tá? Então, num quilo de farinha de mistura de semente, tem 13% de níger, tá? Beleza? Então, marca aí, 13%. E levando em média, que um pássaro coma aí 5 gramas por dia, tá? É a média aí, mais ou menos, 4,5 a 5 gramas por dia, a gente vai fazer 5 vezes 13%, que vai dar esse aqui, ó, 0,65, para mim dar todos os dias. Então, se eu fosse dar, se eu só ligar aqui para vocês acompanharem, vou ligar a balancinha. Então, se eu for usar, for dar todo dia, eu vou dar esse aqui, ó, não dá nem uma grama, 0,65. Como eu vou dar 3, 4 vezes por dia, então eu posso fazer vezes 12, porque eu não vou dar todo dia, eu vou dar 3 vezes por semana, tá? Ó, vamos colocar aqui, vou tirar a tara, zerado. Então, eu vou colocar aqui para vocês, é, como que seria aí a quantidade para você usar num dia. Então, vou colocar bem pouquinho aqui para vocês irem acompanhando. Essa balancinha é de precisão, então ela, ó, 5. Ó, pessoal, 6,5, 6, né? Então, pessoal, ó, em comparação, olha aí, em comparação com a mistura de sementes que dá para os canários, que a maioria do pessoal vende, é isso aqui que um canário pode comer por dia, por dia, tá? Ó, como eu não vou dar todo dia, se você quiser dar todo dia, você usa essa proporção, tá? Isso baseado no meu maneiro, tá, pessoal? Né? Mas como eu vou dar 3 vezes por semana só, eu vou colocar o dobro, que é uma grama e meia. Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma grama e meia. Uma grama e um pouquinho, aí, que é isso aqui, ó, né? Então, dando isso aqui, eu vou dar 3 vezes por, 3 vezes aí, é, por semana, tá? Beleza? Então, pessoal, isso aqui não é nada certo, é mais ou menos, é só para você ter uma referência. Por quê? Porque senão o criador, ele vem aqui, ó, enche a panela, enche a panelinha e coloca ela para o canário. O canário vai comer o tanto que ele quer, ele vai comer à vontade, né? E assim, não. Você colocando a grama certa, ele vai comer, acabou, acabou, ele vai comer outro alimento. Então, é por isso que eu estou usando. Então, pessoal, é mais ou menos uma base, tá? Não é nada certo, né? Para fazer aí uma coisa mais certa, teria que ter um nutricionista para avaliar e tal, né? Beleza? Mas aqui é só baseado em 13% de níger no quilo de mistura de sementes, tá? Beleza? E baseado também aí no consumo de 5 gramas por canário, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Ah, vou ver se eu não tenho a balança dessa. Como que eu vou saber? Ó, se você tem, se você tem esse medidorzinho aqui, é... Aqui marca uma grama, mas é com uma farinhada, né? Com uma... Com a semente não dá para saber. Então, na semente, cada coisinha dessa é meia grama, tá? Então, se você tem esse assim, ó, ó, aqui vai ter mais ou menos meia grama, quer ver? Ó lá, meia grama certinho. Então, se você vai dar três vezes por semana como eu, você vai colocar três vezes. Ó, três vezes. Ó lá, uma grama e meia. Então, você vai usar três vezes, tá? Esse aqui fala que é uma grama, mas é quando é em pó. Em semente não dá certo, tá? Porque ela ocupa espaço. Bom, meu senhor, eu vou dar todos os dias. Então, você vai dar lá, é... Uma colherzinha dessa. Que vai dar cinco gramas, né? Seis gramas aí, né? E mão um pouquinho. Aí. Isso aí é o que você vai dar para os teus canários todos os dias. Deixa eu mostrar aí para vocês, ó. Esse é para você, o canário, não ficar gordo. Esse aqui ele vai comer todos os dias, né? Beleza? Se você quiser misturar na farinhada, então, você vai usar 13%, né? A conta que eu fiz aqui é 13% num quilo de alimento, né? Ah, eu quero pôr na farinhada. Fica à vontade, né? Então, cada um quilo, 13, 130 gramas, tá? Beleza? Você vai colocar 13%, tá bom? Deixa eu ver se marca aqui, marcar aqui para vocês, um quilo, quanto que daria, né? Vou colocar aqui 130 gramas. Ó, pessoal, num quilo, num quilo de farinhada seria isso aqui, ó. Né? Seria isso aqui, ó. Deixa eu derramar aqui para vocês verem, ó. Para vocês terem noção. Isso aqui, pessoal, é uma coisa mais ou menos, né? Nada certo não, viu? Isso aqui é só para a gente ter mais ou menos uma base, né? É, porque o níger é maravilhoso, pessoal. Tem uma gordura legal, tem ômega 3. Então, maravilha, né? É isso aí, pessoal. Então, a medidinha, pessoal, cada colherzinha dessa aqui, ó, rasa, é 5, não dá 1 grama, tá? Então, uma colherzinha dessa cheia é 1 grama. Dá para vocês fazerem uma base aí, né? Vamos dar para os canários agora. Pessoal, já coloquei para os canários. É colocar, pessoal, vocês já vão comer. É que nem eu falo, ó lá. Tudo comendo, eles adoram, né? E dessa maneira, pessoal, de uma maneira aí mais ou menos balanceada aí de 113% de níger, né? Sabendo que um pássaro, em média, come de 4,5 a 5 gramas por dia, né? Isso, pessoal, é comparando entre farinhada e mistura de semente, né? Então, eu fiz esse cálculo aí para vocês daí, né? Beleza? Então, é só passando para vocês o meu manejo, tá? Não quero limpor nada para ninguém, tá? Beleza? E também, pessoal, a gente está fazendo um teste. Não é nada certo, né? Para mim, fazer algo bem específico, teria que ver quanto de proteína tem em cada semente que eu dou, né? Só para... Aqui é só para a gente não... Não... Não dá o excesso. Não dá muito. Porque se você cata uma panelinha dessa, você enche e dá para o canário, o que acontece? Olha, tudo comendo aí, ó. Você pega uma panelinha dessa, você enche e dá para o canário, o canário vai comer, pessoal. Né? Aqui, ó. Já adorou a panelinha. Ainda bem que não caiu, né? Mas é porque a portinha ficou sempre fechada. Então, tem que fechar bem a portinha para não ter esse perigo aí de a panelinha virar, né? Aqui a porta ficou mal fechada também, ó. Ó. Ficou mal fechada, a panelinha vira. Isso é falta de atenção minha, né? Beleza? Então, pessoal, é... Assim, os canários podem comer tudo isso aí, porque amanhã ele já não vai ganhar isso aí. Então, entendeu? Amanhã ele já não vai ganhar. Então, eu dou hoje, pulo amanhã, aí dou depois da manhã, aí, entendeu? Eu vou dar três, de três a quatro vezes aí por semana só, né? Ah, eu quero dar todo dia? Pode dar, pessoal. Só que daí é 0,65%, que é 13%, né? Baseado no que o pássaro come. Tá? Então, se o pássaro come cinco gramas de alimento por dia, a gente vai dar 13%, tá? Beleza? Beleza, pessoal? Então, mostrando para vocês como que eu fiz o cálculo aqui na voadeira, pessoal, né? Aqui eu estava colocando à vontade, enchendo o pote aí, né, pessoal? Aí não pode, né? O que aconteceu? Eu contei quantos pássaros tem, né? Eu sei que cada pássaro come aí em média de cinco gramas. Então, eu contei aí os pássaros que tem, multipliquei por cinco gramas, né? É cinco gramas e vezes 13%. Então, foi o que eu coloquei lá, tá bom? Olha lá, tudo comendo. Pensa que deu muito? Não deu muito, não, ó. Né? É... Olha lá. Vou mostrar para vocês o tanto que deu, né? Só para vocês terem uma noção, né? Então, para todas essas canárias que estão aqui, deu isso aqui, ó. Né? Ó. Não é muito, entendeu? Então, eu estou aqui com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez canalha, né? Daria aí cinquenta gramas, né? De alimento que eles consomem por dia, né? É... Então... No caso aí, a gente faz o cálculo daí. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu não estou querendo impor nada para ninguém, pessoal, tá? Se você já dá para a mistura de sementes, porque eu dou a mistura de sementes aqui, ó. Eu dou a mistura de sementes. Aqui tem... É... Aqui tem alpiste, aveia, né? E linhaça marrom, né? Mas a linhaça marrom, ela já acabou essa mistura. A mistura que vai chegar para mim agora é com níger. Então, não vai ter mais a linhaça marrom, né? Por quê? A linhaça marrom eu dou na muda de pena, porque ela ajuda a dar aquele brilho na muda de pena, né? Ela tem um ômega também, que ajuda, né? Então, a minha mistura, a partir de agora, no frio, tem o níger. E eu resolvi servir separado e passar para vocês o meu manejo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para nós. Se você não é inscrito no canal, olha, se inscreve. Estou fazendo isso aqui com o maior carinho. Sei que muitas pessoas podem questionar, né? Mas poucas pessoas, pessoas que vêm, dá a cara tapa no YouTube aí, né? Para poder, né, mostrar e falar, né? Para questionar e para contradizer. A gente tem um monte, mas são poucos, né? Os criadores aí que se dedicam a trazer algo diferente, né? Até fui lá na loja, comprei essa balancinha, né? Que é muito importante. A minha era dessa aqui, ó. Mas ela não pesa, né? Então, falei, vou pesar, né? Então, se você não tem esse medidorzinho aqui, ó. Compra. Porque cada ladinho desse aqui, isso aqui é uma grama. Se você pegar de cantaxantina, é uma grama certinho esse lado aqui. Mas no níger, dá meia grama certinho, tá? Então, para um canário, se você vai dar todo dia, você vai colocar uma tampinha dessa. Meia grama e mais um pouquinho, né? Mas meia dessa aqui dá. Se você vai dar mais de uma vez, vai dar três vezes por semana, aí você tem que dobrar, né? Beleza? Beleza, pessoal? Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês. Já deixa o like no vídeo aí, ó. Né? E a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Beleza? E beijo no coração. Todo mundo comendo aí, ó. Eles adoram o ninjo. Por isso que a gente pode oferecer. É... Olha lá como é que eles comem. É praticamente que eles comem isso aí, rapaz, rapidinho. Né? E o que acontece? Se você coloca mais, como eu falei, vai dar problema para os teus pastos. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo o teu carinho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica em se inscrever. Clica também no sininho para você estar ativando as notificações. Eu trago o vídeo todos os dias quase, né? Quase que diariamente. E a gente sempre está trazendo novidade. A gente usa o canalinho da gente como um laboratório para estar testando e vendo aquilo que é melhor. E, claro, aquilo que a gente faz para o funcionário da gente com amor, a gente quer divulgar. Beleza? Beijo no coração.